Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e fiz no último vídeo aqui no canal, fiz unboxing desse MacBook. O MacBook Air M2, meu primeiro Mac, sim, eu nunca tive um MacBook, este é o primeiro, eu estou entrando no universo da Apple e estou adorando. Vamos ver se com o Mac vai ser a mesma coisa. Hoje eu vou fazer com vocês o Ligando pela primeira vez, esse aqui eu comprei na cor Midnight, meia-noite, ela marca já aqui, já dá pra ver um pouquinho de dedo, e todo mundo fala isso, e é verdade, marca mesmo, eu vou fazer um vídeo daqui a alguns dias, depois de testar, usar ele por vários dias, assim, pelo menos uma semana, eu vou voltar aqui pra dizer se de fato isso marca muito, ou se foi algo que me incomodou, ou não, mas aqui já dá pra ver que tá marcando um pouco. Então ele é lindo, maravilhoso, olha só, a parte de baixo toda fechadinha, a parte de cima maravilhosa, e essa cor é muito linda. Ele é super fino, desse lado temos só a entrada pro fone de ouvido, e desse outro lado temos a entrada pra energia MagSafe, que é magnética, né, como o nome já diz, e temos duas entradas tipo C Thunderbolt, ou seja, você pode carregar o seu Mac por elas, não precisa ser por aqui, mas eu sempre vou usar o meu por aqui, eu acredito. Aqui nós temos a caixa do MacBook Air M2, eu peguei a versão com 8GB e 256GB de armazenamento, muito linda essa caixa. Agora, eu vou pegar o Note aqui, eu estou viajando, tá, pessoal, então eu não tô no cenário habitual, eu tô viajando, tô aqui na minha mãe em Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul, vivo em instar ela, e aproveitei uma promoção pra comprar esse MacBook, então por isso que o cenário tá diferente. Ah, eu quase esqueci de mostrar pra vocês, mas aqui nós temos o carregador MagSafe, agora o MacBook Air vem com o cabo trançado aqui de tecido muito lindo na cor do MacBook, então o meu cabo é dessa cor, né, de tecido, tudo muito lindo, e aqui a parte do MagSafe ali, a parte de carregamento, e a fonte continua sendo branca, mas o resto aqui vem tudo da cor do seu Mac, então se você comprar na cor silver, por exemplo, vai vir silver, se você comprar na cor meia-noite, vai vir meia-noite, se você comprar naquela cor que é um pouquinho mais amarela, vai vir mais amarelo, e assim sucessivamente. Tem a coisa também de cinza espacial, que é muito bonita, eu quis pegar essa daqui, porque ela é exclusiva do MacBook Air M2 e é a nova cor dessa geração. E uma observação, esse Mac que eu comprei aqui, a ponteira veio no padrão americano, então eu comprei já na internet, você consegue comprar essa pontinha aqui, daí você só compra ela e muda. Então eu vou deixar o link de onde eu comprei, é com padrão brasileiro, aqui embaixo na descrição, o link de onde eu comprei o meu MacBook Air e tudo mais, então você só troca essa ponteira aqui. No momento, não chegou ainda, eu comprei hoje, e então eu vou ter que usar ela no padrão, então eu pedi para minha mãe, isso é o super adaptador aqui, vamos colocar ele na tomada, vou colocar aqui neste cantinho, vamos lá, e agora pela primeira vez, vamos conectar a energia, energia, um, dois, ah, tem dos dois lados aqui o ledzinho, não sei se é ledzinho isso aqui de verdade, ou será que é só uma pintura, não sei dizer. Uau, ah, tem led, ó, tá carregando, ó, ele muda de cor, ó, tá carregando, ó, vou tirar, nossa, é bem forte. Isso aqui eles dizem que se você tropeçar não vai levar o note junto, mas ele é tão forte que eu acho que leva sim, ó, eu acho que teria que dar um puxão muito grande, né, a dica inclusive é você não puxar assim, você puxar para o lado, que daí é bem mais fácil, né, olha a força que eu tenho que fazer para tirar aqui, sendo que aqui é bem melhor, né, puxar para cima ou para baixo é bem mais fácil, mas eu acho muito legal isso aqui e tem o led indicativo ali, ele muda de cor aqui, mostra aqui, está carregando, mas agora vamos ao setup do MacBook Air, vai ser a primeira vez que eu vou configurar um MacBook, é o meu primeiro, né, já falei, e eu estou muito, mas muito empolgado, então vem comigo. Então vamos lá, aqui nós temos todos os idiomas, inclusive quando você passa, olha, ele fala com você, tá bom? Inclusive o teclado aqui mudou, tá? Aqui os F1 na geração M1, eles eram fininhos, bem pequenininhos as teclas F1, F2 e tudo mais, aqui é bem grande, até o Touch ID ele faz o desbloqueio pelo dedo aqui, a gente vai configurar meu dedo e aí eu só aperto aqui e ele faz o desbloqueio. Aqui no M2 o teclado ficou melhor, na minha opinião, ficou mais espaçado as teclas e também ficou aqui, elas ficaram no tamanho bem maior, antes era bem fininho. Então essa é a observação que eu já tive aqui, então tá, português do Brasil, ali já dá pra ver que ele tá conectando. Agora vamos selecionar aqui o país, já está ali no Brasil, então vamos continuar. E essa tela agora, galera, aproveitando e falando, vou falando aqui, já apareceu a bateria, ali o Wi-Fi, o dia e o horário, né? O horário ainda tá no horário errado, tá? Na verdade agora é bem mais tarde que isso, é meia-noite e 24, então a gente vai aqui configurar, daqui a pouco ele já vai conectar na internet, ele não pediu a senha, aí ele vai atualizar ali o dia e também o horário. Mas a tela aqui, ela ficou maior do que na geração passada e também ela ganhou mais brilho, ela tem agora 500 nits de brilho, 100 nits a mais do que o M1. E além disso, agora a tela tem bordas menores, são bem mais finas do que na geração passada. Aproveitando a webcam, é Full HD, antes na geração M1 era HD, continuamos com três microfones espalhados aqui pelo notebook, a estrutura dele é em alumínio reforçado, que ajuda inclusive, além de ficar bonito, e um material muito bom, né? Resistente, além disso, ele ajuda a dissipar o calor, até porque o MacBook Air, ele não tem ventoinha, ele não tem saída de ar, ele é todo lacrado. Mas voltando ao setup, aqui ele fala sobre acessibilidade, eu vou colocar agora não. Agora chegou a hora de configurarmos a rede Wi-Fi, coloquei a senha, vamos continuar. E uma coisa que eu já observei, é que o trackpad aqui, ele é bem confortável, além de bem grande, né? Ele é bem maior do que todos que eu já testei na vida com o Windows, então ele é bem grandão, ele é bem centralizado aqui, eu estava achando que ele ia um pouquinho mais para a direita, mas não, ele é bem centralizado. Ah, e aqui um detalhe, ó, ele tem essa entrada para você pegar, botar seu dedo e puxar a tela, achei bem legal. Agora ele pede ali, né? Fala sobre os dados de privacidade, vamos continuar. Assistente de migração, agora você pode dizer que é migrar de um PC com Windows, ou de outro Mac, pode também puxar um backup do Time Machine, ou disco de inicialização, vamos continuar. Ah não, na verdade eu vou botar agora não, porque eu não quero puxar backup de lugar nenhum. Agora chegou a hora de fazermos login na nossa conta Apple, ou criar uma nova conta. Como eu já tenho a minha conta no meu iPhone, eu vou colocar a mesma aqui, até porque isso é muito melhor para você poder vincular todos os seus dispositivos. O meu Apple Watch está com essa conta, o meu iPhone que estamos usando no momento para gravar esse vídeo está com essa conta, então a gente vai vincular tudo na mesma conta. Então eu vou colocar aqui da Apple, o meu e-mail da Apple. Eu recebi a senha no meu Apple Watch, vou colocar aqui então. E foi também para o iPhone, mas como a gente está usando para gravar, eu usei o Apple Watch para pegar a senha. E uma coisa que eu já vi aqui, olha só, o Caps Lock tem um LED indicativo, quando você liga, ele liga o LED, e quando desliga, ele desliga. Eu vou fazer vários vídeos bem detalhistas aqui, bem mostrando os detalhes, para você que está pensando em comprar um MacBook, porque como é o meu primeiro, para mim tudo é novo. Você vai dizer, nossa, ele está mostrando o LED do Caps Lock. Não, meu amigo, eu não vou mostrar só o LED do Caps Lock, que eu vou mostrar o LED do cabine de energia, eu vou mostrar tudo, porque para mim, isso é um mundo novo. Eu nunca encostei no Mac. Na verdade, eu encostei no Mac de uma amiga, tipo esses dias, porque eu falei que ia comprar esse aqui, mas antes eu nunca tinha nem chegado perto de um MacBook. Então, para mim, realmente, tudo é praticamente 100% tudo novo. Agora, vamos então criar uma conta para o computador, pelo que eu estou vendo aqui, apesar de a gente logar na nossa conta, que já existia, eu loguei na minha conta, que já existia, a gente tem que fazer uma conta para esse Mac, que vai estar vinculado àquele e-mail. Então, vamos aqui escolher o nome da conta. Aqui já aparece Criando Conta. E uma coisa que eu já percebi aqui, com esse pouco tempo de uso, só fazendo esse setup inicial aqui com vocês, é que a tela é extremamente bonita. Tem uma nitidez muito grande, a parte da fonte, tudo é muito nítido. Realmente, a Apple acertou muito aqui, na minha opinião. Eu venho, como eu já falei para vocês, de computadores Windows. O meu computador tem tela Full HD, mas aqui, parece que tem um cuidado a mais com os detalhes, assim, o sistema personal. Eu gosto muito de Windows, admito, gosto muito, sempre usei Windows, mas parece que aqui tem um cuidado muito grande com o design. E está muito legal a qualidade da tela. Até aqui, por exemplo, é muito fina aqui a parte lateral da bateria, porém, ela é hiper nítida, sabe? Não tem aquele pixelado ou algo do tipo. O iCloud já está configurando a conta, esqueci de falar para vocês, mas ele já está configurando aqui o nosso iCloud, configurando a conta desse MacBook. Agora, ele mandou um código para o meu iPhone, dessa vez, não apareceu aqui no Apple Watch, então, eu vou ter que parar o vídeo rapidamente, para pegar essa senha e já volta. E esse código que ele estava pedindo, eu vi errado. Na verdade, é o código que eu tenho no meu iPhone, a senha do meu iPhone de seis dígitos. Já coloquei, deu tudo certo. É extremamente seguro, ele fala que é criptografado e tudo mais, então, está tudo certo. Fiz a configuração. Inclusive, hoje está muito quente, muito calor. Agora, vamos configurar aqui o Buscar, então, é só continuar. Aqui ele fala sobre serviço de localização, análise do dispositivo, análise de APP, Siri, tempo de uso, aparência, então, tudo aqui a gente pode fazer a configuração. Mas, vamos então aqui, a gente pode personalizar os ajustes, por enquanto, eu vou deixar no padrão de fábrica, vamos continuar. Na aparência, aqui ele já mudou para o escuro, e eu prefiro assim, eu gosto muito. Criptografia de disco, FileVault, então, vamos ver o que é isso. O FileVault protege seus dados, criptografando o conteúdo do disco, e bloqueando a tela com uma senha. Desejo usar? Vamos deixar. Por enquanto, vamos deixar, mas eu venho aqui no futuro falar para vocês, se eu deixei ou não. Agora, então, nós vamos configurar o Touch ID, que fica aqui nessa tecla do cantinho aqui, como está dando ali na ilustração. Ele é um leitor biométrico, assim como tem em vários celulares, aqui nós temos também. Então, vamos lá, posicione o seu dedo, levante e encoste o dedo no Touch ID repetidamente, então, vamos lá. Aqui ele já vai mudando, mostrando que ele está fazendo a leitura do dedo. Vamos ver aqui. Encoste o dedo, posicione, o Touch ID está pronto, então, agora a digital já pode ser usada para desbloquear. O Apple Pay já está configurado, aqui ele vai puxar os dados da minha conta, então, vamos continuar. Aqui no Apple Pay, já botou aqui adicionar cartão, já puxou os dois cartões que eu tenho, tanto do banco Nubank e do Digio. Ele pergunta quais eu quero usar, já assinalou os dois, então, eu vou manter assim, não poderia tirar ou deixar nenhum. Vamos continuar. Aqui ele pede o código CVV, então, do banco Windows, ele vai pedir do outro, aí você coloca e pronto. Eu vou, como a gente está usando o iPhone para gravar esse vídeo, porque eu estou viajando, eu vou deixar para adicionar depois. Galera, meu Deus, meu primeiro MacBook, ele é lindo, gente, é muito bonito. Sério, isso aqui, eu estou pensando em deixar naquele modo, eu vou fazer um vídeo falando para vocês todo o, como que é alguém que saiu do Windows, que nem eu, e vir para o Mac, que perrengues eu vou passar, eu vou fazer vários vídeos, tá? E um deles, eu vou testar aqui várias configurações, essa barra aqui de baixo, eu acho que eu vou ocultar ela, e só quando eu vier aqui para baixo, para ela aparecer, porque, na minha opinião, que vem do Windows, eu acho que ela ocupa espaço demais, apesar de eu achá-la lindíssima, né? Mas ocupa muito espaço. Eu vou diminui-la um pouco, provavelmente, e vou ocultar ela, e ela só vai aparecer quando eu passar o mouse aqui. Mas o que eu posso dizer para vocês é, que sistema operacional bonito, ele me lembra um pouco, talvez vocês não vão gostar do que eu falar aqui, mas ele me lembra um pouco o Ubuntu, Linux, tá? Ele me lembra bastante até. Então, quem ama a Apple vai achar que eu estou louco, talvez sim, talvez não, jamais saberemos. Aqui, no logotipo da Apple, eu vou vir aqui sobre esse Mac, aqui já aparece o sistema operacional que ele está usando, já aparece aqui a versão M.2 2022, chip Apple M.2, memória 8 GB, aqui eu vou em atualizações de software, e já vi que temos aqui um novo Mac OS, então, vamos atualizar, 5,8 GB de atualização, ele já está baixando, inclusive eu vou botar aqui, manter o Mac atualizado, preferência do sistema, eu prefiro usar aqui, deixa eu ver, ah, só botei o dedo, já desbloqueou, ele está baixando aqui, eu vou testar várias coisas, o sistema aqui é muito lindo, mas para mim tudo é novo, eu vi aqui que o trackpad, ele está pedindo para eu clicar, porém, eu acho que eu vou ativar só de encostar no dedo, quando eu fizer assim, eu vi que dá para fazer essa configuração, por exemplo, eu quero, por exemplo, clicar em alguma coisa, eu tenho que clicar até ele dar um barulho, na câmera não dá para ouvir, nem eu ouço aqui direito, é muito baixo, mas eu posso, por exemplo, só fazer isso aqui, só que agora está desabilitado, então se eu clico em qualquer lugar, se eu só encosto o dedo, ele não faz nada, eu tenho que clicar, então eu vou mexer em tudo isso aqui, vou deixar ele do jeito que eu acho melhor, vou testar aqui algumas modificações e tal, uma coisa que eu achei legal, é que o Mac OS, ele permite muita personalização, então isso eu achei bem legal, eu quero testar algumas modificações aqui, que nem aqui embaixo, quero diminuir, eu vou ter que testar tudo aqui, mas o que eu posso dizer para vocês, tudo que eu estou testando aqui, eu estou gostando muito, até mesmo a tela do meu Note hoje, o Windows é maior que essa daqui, então isso é outra coisa que eu quero fazer vídeo, falando para vocês, se para mim isso aqui vai me incomodar ou não, ou se eu vou me adaptar, porque realmente, o foco do MacBook Air, é ele ser o menor possível, o mais poderoso, com esse tamanho compacto, fininho, tela menorzinha, 13,6 polegadas, então tudo isso aí, eu quero testar e ver se eu vou gostar, se vai ser algo positivo ou não, ter um Note tão pequeno assim, vai ser algo negativo para mim, porque eu vou usar para editar vídeo, tudo mais, ou não, então tudo isso, eu quero fazer vídeo aqui, se inscreva no canal, tem vídeo quase todos os dias, falando sobre produtos Apple, eu comecei aqui o canal, testando principalmente o novo iPhone, o iPhone 14 Pro Max, mas agora a gente já tem vídeo, do novo Apple Watch 8, agora do MacBook Air, e em breve de outros produtos também, assim espero. Então meus amigos, é depois desse vídeo, acredito que longo, que eu me despeço, hoje está fazendo muito calor, mas eu estou muito, muito animado, para testar tudo, e conhecer esse universo da Apple, por completo, eu só tive celulares da Apple, até agora, e esse ano eu resolvi, então entrar, nesse ecossistema da Apple, e eu estou muito empolgado, tudo é novo, com certeza eu vou passar, alguns perrengues aqui com ele, porque a lógica do sistema, eu vi que é bem diferente do Windows, e eu que vim do Windows, desde pequeno, então vou com certeza, passar alguns perrengues, mas tudo que eu estiver aprendendo, tudo que eu estiver gostando, eu vou trazer para o canal aqui, como dica para você, que de repente está entrando, nesse universo da Apple também. Bom, eu sou o Edu, esse é o MacBook Air M2, espero que você tenha gostado, um forte abraço, e até o próximo vídeo, fui!